Pai e filho são feitos reféns por criminosos aqui em Campinas. Só que durante um momento de descuido dos bandidos, eles reagiram. Este homem acredita que conseguiu escapar do roubo, graças a um milagre. Ele não agiu, não foi o meu agir, foi o agir de Deus. De repente ele deu uma vacilada e nós grapeamos. Aí, socamos ele e deixamos ele tordoado. Apesar de não ser recomendado pela polícia, o homem e o filho reagiram a um assalto. O ladrão, que estava com essa pistola .45, de uso exclusivo da polícia, tentou disparar, mas a arma falhou. O homem tinha acabado de fazer uma entrega em uma loja no Parque Brasília e voltava para o caminhão para seguir viagem junto com o filho, quando os bandidos chegaram em uma van e anunciaram o assalto. Aí, de repente, eles desceram. Aí eu fui saber por que motivo, ele já puxou da arma e colocaram a gente para dentro do caminhão. Pai e filho foram colocados na parte de trás da van e levados como reféns. Um dos criminosos dirigiu a van, enquanto o outro bandido, identificado como Wellington dos Santos de Souza Vieira, de 38 anos, que estava armado, ficou na parte de trás com as vítimas. Já o caminhão foi conduzido por um terceiro assaltante. Só que ao chegar na Vila Padre Anchieta, pai e filho resolveram reagir. Como a arma do criminoso falhou, as vítimas conseguiram desarmar o bandido e começaram a espancar ele. Ao perceber que o comparsa estava apanhando, os outros dois criminosos abandonaram os veículos e fugiram a pé. Pai e filho conseguiram escapar, chamaram a polícia, que prendeu o bandido, todo machucado. Wellington ficou bastante machucado e precisou ser levado para o pronto atendimento. Em seguida, foi trazido para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas. O caminhão das vítimas foi recuperado na Vila Padre Anchieta. A Polícia Civil de Campinas busca agora identificar os ladrões que escaparam. Essa não é a primeira vez que tentam assaltar pai e filho durante o trabalho. Eles já tentaram várias vezes com nós na rua, porque a rua não está segura. Por quatro, cinco vezes já aconteceu.